E aí, gente! Sobretuders! Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio desse videocast que é sobre cultura, é sobre comunicação e também ciências aqui no YouTube do Jornal da Gazeta, também em podcast, em todas as plataformas. Estamos sempre felizes em receber vocês. Eu sou o Felipe Vidal. E eu sou a Fernanda Azevedo. Sejam muito bem-vindos. Além desses canais que o Felipe comentou, também estamos no aplicativo da TV Gazeta. E a nossa convidada de hoje é um acontecimento. Eu tenho pra mim que ela é que criou a frase Eu não tenho nem roupa pra isso. Porque ela é a estilista, a figurinista das celebridades. E eu tô falando de celebridades, com C maiúsculo. Eu tô falando de Michele X, que nos honra com sua presença aqui no estúdio do Sobretudo. Obrigada! Maravilhosa! A gente tá tão feliz e vou dizer que é real, né, Fê? Eu não tinha roupa pra vir aqui. Não tinha roupa. A gente ficou dias pensando e matutando. Olha como eu ando. Ah, tá linda. E é engraçado que às vezes eu vou numa festa e eu não tenho roupa. Como assim? Eu vou e compro, eu vou numa loja. Eu não tô falando. No shopping. Ela criou a expressão. Eu não tenho nem roupa. Eu não. Até pra ela. Mas assim, você já... Começando a nossa entrevista. Você já usou produções suas? Tem alguma roupa que você fala assim, ah, essa talvez eu usaria. Já usei, já usei. Mas eu acho legal, estilista, usar outro estilista. Eu acho mais chique até. Sim. De eu fazer uma roupa pra mim e usar a minha própria roupa. Então, eu nunca tenho tempo também. Eu fico por último. Às vezes eu vou num estilista amigo ou alguém que eu gosto, vou lá e compro, ele me presta. E é assim. Essa vida louca, né? A gente vai começar, sobretudo, até com um desfile que a gente preparou. Porque quando eu falei celebridades da celebridade, eu não tava brincando, não. Vamos abrir. Não é brincadeira. A nossa primeira... A nossa modelo dessa passarela, do sobretudo. Coloca aí no ar, pessoal. Coloca a nossa primeira... Nosso primeiro look aqui do sobretudo. Olha quem é. É a... Xuxa! Xuxa Meneghel. Por quê? Michelle X. Michelle X é uma homenagem à Xuxa, certo? Sim. Eu sou muito fã dela. E desde nova eu vi os programas, né? Show da Xuxa, porque eu sou velha. Eu tenho 50 anos na época. Eu tinha 15 anos. E eu assistia e queria ser estilista, porque eu via aquelas roupas. E eu tinha... Eu vi um grupo de meninas que imitavam as Paquitas, a Xuxa. E eu fazia a roupa das meninas do meu grupo. Aí eu fiz uma homenagem, porque eu era ainda menino, eu não tinha feito a transição. Era Alexandre ainda. E aí eu falei, vai ser Michelle em homenagem à minha irmã e o X em homenagem à Xuxa. Quer dizer, o seu nome, a sua identidade e a sua profissão... Foi por causa dela. Foi por causa dela. É muito representativo, né? Esse figurino que está aparecendo é ela vestida para o Criança Esperança. Isso. A gente fez esse figurino para o Criança Esperança. Ela passou a ideia e falou, mim, eu quero isso, 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 com os babados aqui do lado. Só que em tal cor, ela mandou umas referências de desfile lá de fora. E nós fizemos. E uma pergunta, como que a fã passou a ser a estilista da Xuxa? Qual é o momento desse encontro de vocês duas, pessoalmente e não só pessoalmente, como depois profissionalmente? Então, eu estava num dia no camarim da Ivete, num show, não sei se é a Aliança, não lembro qual era o local do show. E a empresária da Xuxa estava lá, eu não sabia que ela era empresária da Xuxa. E ela começou a ver o vestido da Ivete e ela falou assim, nossa, você que faz essas roupas? Eu falei, sim, sou eu. Nossa, minha loira tem que te conhecer. Você que fez tal roupa da Ivete? Eu falei, foi, foi eu que fiz. Daí ela ligou. Xuxa, eu estou aqui com a estilista que, quando ela falou Xuxa, me dá até repio. Com a estilista que faz a roupa da Ivete. Na hora eu levei um choque, mas eu fingi que estava... Ah, tá. Ah, é a Xuxa. Aí não aguenta, ela falou, olha, eu sou fã da Xuxa, meu nome é por causa dela, aí eu contei toda a história. Então, nesse momento que eu fui apresentado a Xuxa pelo telefone. Foi pelo telefone. Isso. E aí, depois de dois dias, ela me ligou a Mônica, que na época era empresária da Xuxa, e falou, olha, a Xuxa está precisando de um figurino, você conseguiria salvar a gente? Eu falei, claro, eu faço dois até. Paro tudo e ajude. Porque tinha dado um problema numa roupa que era a base de todas aquelas roupas do Xuxa, que era o show que a Xuxa começou. O primeiro show que a Xuxa fez voltando da nave, chamava Xuxa, agora é Xuxa Show, né? Teve esses 60 anos, mas era a primeira volta dela, fazendo o vindo da nave. E eu fiz a base que segurava os encaixes de todas as outras roupas. E que é uma roupa muito importante, né? Que era a que segurava tudo, era o macacão, tinha que esticar, porque ela ia dançar, e aí ela ia trocando, ombreira, blusa, tudo em cima desse figurino. Então foi a primeira roupa. E a partir dessa primeira roupa, eu posso contar um bastidor de quando a gente se encontrou aqui na TV? Porque a Michelle estava ouvindo um áudio dela mesma, da rainha. Porque, então assim, é um trabalho que começou aí e já são quantos anos juntas? Eu acho que vai fazer oito anos, eu acho. Não faz muito tempo, né? Oito anos, mais ou menos. Agora, Michelle, você estava dizendo que você fazia roupas para as meninas dançarem de Paquita, desse grupo. Você se inspirou na Xuxa para o seu nome, para querer seguir nessa profissão. Como é que foi encontrar pela primeira vez com ela, ter esse contato mais pessoal? Foi natural ou teve... Eu segurei um pouco, porque na época eu até tomava um remédinho para a ansiedade, que é um tipo um antidepressivo, para segurar a loucura, né? E eu estava num momento meio linear, eu não ficava nem muito feliz, nem muito triste. Então, eu estava muito feliz, mas bem controlado, uma coisa estranha. E aí eu segurei um pouco, mas depois eu contei. Ela começou a me chamar no WhatsApp, aí eu comecei a falar, olha, você sabe que o meu nome é Michelle X, por sua causa? Ela falou, jura? E eu contei toda a história. Me emocionei, ela também. Foi bem... Ah, foi bem forte. Foi bem forte. Mas no começo eu segurei um pouco, porque eu tinha que fazer, né? Eu era profissional, não podia fazer aqueles fãs. Porque eu era fã de ir para o Rio de Janeiro, de carona, na Dutra, para entrar, para tentar entrar no programa para ver, assistir ela. É uma realização, né? É, imagina, é uma carona, é uma coisa de doida, né? Na estrada, sem dinheiro, com meus amigos. Você era uma seguidora, então, para quem viu o documentário, né? Eu sei tudo, eu sei frases que a Xuxa falava, aberturas do show, as mensagens que falava, eu sei de cor. Ela ficou assustada um dia. Eu falei, Xuxa, por que você não coloca isso no teu show que ela falava uma frase, tinha uma voz de um locutor, né? E aí eu falei, toda a frase, você lembra? Eu falei, lembro. Eu escrevi para ela, para o cara regravar essa frase, lá dos anos 80. E você cuida também de figurinos dela mais antigos, é isso? Você tem no seu ateliê? Nós fizemos a restauração de 60 looks para o aniversário de 60 anos. E eu dei a ideia, porque até então era assim, umas 15 roupas. Eu falei, não, mulher, você vai fazer de 60 anos, vamos colocar 60 looks. A fã também veio ali, né? Aí eu fui até o acervo e selecionei as roupas que, para mim e na cabeça de fã, que eu sou muito fã, era muito importante estar nessa exposição. Aniversário do programa, chegada do Papai Noel, dia da criança. Qual que é o figurino emblemático, assim, que não sai da sua cabeça? Eu tenho vários. Tem um de um show, que eu lembro que eu cheguei num show aqui no Allianz, que antigamente chamava Palmeiras, estádio de Palmeiras, que agora é Allianz Club, né? E eu estava chegando atrasada com a minha prima, e ela está fazendo show no estádio, ali 100 mil pessoas. E eu vi uma roupa, assim, de obreira. Então, essa roupa depois foi parar na minha mão. E eu copiei depois essa roupa para o meu grupo. Então, era uma roupa que eu tinha muito, eu achava lindo aquilo. E aí, quando eu peguei aquilo na mão, falei, gente, está parecendo demais com aquela roupa que eu copiei. Eu conseguia entender como eram feitos os bordados, os trançados. Você, já para falar um pouco de como você entrou na profissão para ser uma estilista, você foi meio autodidata, é isso? Totalmente. Começou nessa cópia e aí você foi se aprimorando fazendo. Foi. Eu não sabia nada. Eu fui pegando uma roupa, desmontando, cortando. Eu tinha uma costura na época, mas ela não fazia do jeito que eu queria, eu era chata. Eu falei, não, aqui tem 32 botões, você pôs só 18. Não, tem que ter 32. Aí, eu ficava em cima. E você desenhava as roupas, criava, desenhava. Eu ficava em cima. Depois eu vi que eu era muito exigente e as pessoas não conseguiam. Eu falei, eu vou começar a costurar. Aí, eu comprei uma maquininha caseira e comecei a fazer as primeiras roupas, que foi dessas meninas do grupo. Eu sozinha, sentei na máquina, cortei, comprei o couro, os materiais da época e fiz muito igual. Eu contava, eu jogava a dimensão. Tem que ser 5 centímetros pra cá. E aí, começaram a sair as roupas. Você acha que essa perfeição, esse trabalho tão meticuloso, tão atento, carinhoso, né? Carinhoso até, desse cuidado com a roupa. Você acha que isso é uma das chaves pra esse sucesso hoje que você é? Acho que sim. Tem que ter amor, né? Você tem que amar a tua profissão e se dedicar. Senão, acho que não sai, né? Eu sou muito crítica, eu nunca acho que tá bom. Podia ter feito um pouco mais aqui. Aqui tinha que ser um pouco menor. Aqui tinha que ser... E antigamente, eu não tinha tanta visão, né? Eu assistia, por exemplo, eu vi o show da Xuxa. Lindas roupas. Hoje eu assisto, às vezes, no YouTube. E eu falei, nossa, mas essa aqui não tá bom. Isso aqui tinha que ser um pouco mais pra cá. Mas por que tá? Tá franzindo ali um pouco. E eu vejo defeitinhos que hoje eu conheço, porque eu também faço isso. É, só uma especialista, né? Com certeza, né? Eu acho que a gente tá sempre aprendendo, né? Melhorando a cada dia. E a sensação que a gente tem vendo as fotos no seu Instagram, né? Até convido o nosso telespectador que tá... Ou o nosso ouvinte, né? Ouvinte, total. E até o Instagram da Michelle X e ver todas essas fotos que, às vezes, a gente tá mostrando aqui pros nossos seguidores do YouTube, mas quem tá escutando o podcast não tem essa dimensão. Então, abra o seu Instagram, coloque Michelle X lá e tenha essa noção do que a gente tá falando. Agora, quando a gente vê as fotos das artistas vestidas com sua roupa, parece que elas... Que você desenha o corpo delas. Parece que você costurou no corpo delas, né? Como é que é esse processo? Então, a minha especialidade é mesmo modelar o corpo. Como eu sou também... Hoje eu sou trans, mas eu já fui... Hoje se fala um drag queen, né? Eu antigamente era transformista. Então, eu pegava os corpos de menino e eu modelava, eu apertava, soltava. Então, eu tentava deixar aquele corpo mais harmonioso. E eu faço isso com elas. Então, esse truque tem que também ter. Então, eu acho que o meu carro-chefe é modelar. A Xuxa mesmo fala que é... A escola da transformista é o que ajudou na sua fama. Isso, porque eu, assim, era um menino magrinho, reto. Daí eu apertava a cintura, aumentava o quadril. Então, eu sabia transformar aquilo. O ombro tava grande, se diminuir alguma coisa. A pessoa tinha um queixo maior, a gente deixava mais decotes ver pra não dar pra perceber o corte do pescoço pro queixo. Então, essas coisas, você vai analisando. Eu acho que foi isso. E quando você leva isso pro corpo da mulher, então é uma... Sim, que ainda é mais fácil, né? E é um conceito isso, né? Porque, achei tão bonito isso que você falou, porque moda... Porque pra gente, às vezes, moda é só vestir uma roupa, é só desfilar, andar. Só que é isso, né? É um conceito, né? O que a gente consegue fazer com uma peça de roupa? Um tecido que você modela... E vira uma segunda pele, né? Vamos dizer assim, né? É o corpo da pessoa. É uma identidade, né? Você vê moda com esse aspecto de identidade. Quando você faz uma roupa pra Xuxa, quando você faz uma roupa pra Ivete, que a gente vai mostrar já já no nosso desfile, que ainda não acabou. Você acredita que você tá reafirmando a identidade dessas mulheres? Sim. Além desses meninos que são drag? Sim, porque eu peço... Elas fazem... Isso aqui, eu quero que faça assim. Aí eu faço um desenho pra afinar. Ou, às vezes, a pessoa quer ficar com um combo maior, a gente aumenta. A pessoa tem muito quadril, a gente tem que dar um truque, aumentar a proporção pra ficar, pra equilibrar. E cada uma tem a sua identidade, né? Mas elas têm que dançar, elas têm que sambar. Como é que você concilia, então? Então, aí eu falo. Por exemplo, a gente, às vezes, vê um show hoje da Beyoncé que tá em auge. Esses shows todos, milhares de roupas. Cada hora uma roupa nova. Você vê que a mulher é toda construída, né? Ela tá com aquele corpo ali, você vê que debaixo daquele corpo tem uma estrutura toda modelada. Que ela tá toda ali, é tudo encaixado. Então, às vezes, tem roupas que ela vai pra um momento que ela vai cantar parada, ela pode usar o macacão inteiro em um bordado que ela entrou, canta quatro músicas lentes e saiu. Mas ela não consegue abaixar, levantar. Aí a gente tem que fazer um elastro, porque a roupa tem que ser funcional. Senão a gente vai fazer uma roupa toda bordada, a pessoa não se mexe. Mas você dançar de terno e grave, não tem como. Uma roupa toda segura. Então, tem toda essa conversa. Pra que momento do show vai ser essa figurinha? É, porque às vezes elas vêm, assim, com a ideia da Beyoncé, naqueles momentos parados da Beyoncé. Ah, eu quero fazer isso. Mas você vai dançar. Isso aqui só funciona se você ficar três músicas paradas de pele. Você não vai nem sentar com essa roupa. Tem essa troca, né? Aí tem que explicar por quê. Isso daqui vai pegar na tua meia. Se você usar meia, então você não pode usar. Tem materiais que rasgam meia, uns strass de garra que pega ali em meia, desfia tudo. Então você tem que explicar os materiais que vão ser usados. Pro que que ela quer fazer? Se ela vai dançar um show, ela tem que ter elastano. A gente fez muita coisa pra Anitta, tudo de muita like, pra ela poder abaixar, dançar, fazer os shows que ela faz. Quando a pessoa é mais contida, mais parada, dá pra fazer outras estruturas que pode usar naquele momento. Vamos seguir o nosso desfile? Vamos seguir o nosso desfile? A gente falou da Xuxa. Quem temos agora é... Mostra pra gente. É a filha. É a Sasha. Nesse grande momentão. Agora temos você com a Xuxa em várias fotos que a gente falou, né, dessa amizade maravilhosa. E Sasha. Porque além de você ficar amiga da Xuxa, tem uma relação agora familiar, é isso? Isso, gente. Eu tive o maior contato quando eu fui pra Nova York. A Xuxa me ligou numa quinta-feira. Mico, você vai fazer fim de semana? Eu falei, esse fim de semana eu tô tranquila. Quer viajar amanhã pra Nova York? Eu falei, amanhã? 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 Ela falou, é? Vamos, você quer ir? Daí a Sasha tá lá, ia ter um trabalho que ela precisava de uma pessoa. Aí eu fui. Assim, da noite pro dia. Aí eu fui, fiquei uma semana em Nova York. Ajudei ela num trabalho da faculdade. E depois nós viramos amigas. Aí o vestido de casamento dela, ela desenhou, ela criou o vestido e eu confeccionei pra ela. Porque ela é formada em moda também. Ela é formada na maior faculdade de moda do mundo. Fala um pouco desse vestido lindo, que deve ser referência pra muitas meninas, né? Ela é tão nova, tão bonita. Ela desenhou, nós fomos na loja comprar, ela ficou... Esse tecido? Foi. Fomos até o local. É uma renda? É uma renda da Oscar de la Renta, esse tecido. E aí nós cortamos as folhinhas pra aplicar, ela alfinetou cada artezinha. Ah, a folha é uma aplicação. É, na parte do busto, é tudo recortadinho e aplicado. E ela foi no meu ateliê, ficou lá o tempo todo recortando, colocando alfinete. Então ela sabe o trabalho que dá. Às vezes a Chu fala assim, ela tá junto, aí vamos trocar isso, isso. Ela fala, não mãe, você tá doido, você tá ótimo, você não sabe como que dá o trabalho pra mexer nisso aí tudo. Então ela tem essa noção do tempo que demora. Porque às vezes uma pessoa de fora acha que um ajuste é... É, é pesadual, né? Então ela sabe. Ela presenciou, ela acompanhou. E é muito especial participar de um momento como esse, né? Muito pessoal da vida. E ela criou já vários vestidos de noiva pras amigas, eu já fiz acho que uns seis vestidos de noiva pra Sasha. Pras amigas dela, ela cria e aí eu faço. Ela adora essa coisa de ir na loja comprar o tecido e ficar acompanhando e vai com a noiva. Daqui a pouco a pai abriu um ateliê, Sasha e Michelle X, noivas. Noivas. Inclusive ela tá fazendo uma marca aí que em breve vai ter. E ela sempre tá pedindo opinião, né? É muito legal isso. Michelle, você faz esse trabalho de além da criação, desde a concepção que você desenha e produz, mas também você faz esse trabalho de quando alguém cria, idealiza, você confecciona também, é isso? Sim, sim. Muitas roupas do que eu faço, cada artista tem um stylist, né? Que cuida e então me passa uma imagem. Olha, eu quero isso. Aí eu falo, ó, vamos fazer nesse caminho, porque a gente, pra conseguir esse efeito, você vai ter que usar esse tecido. Ela vai dançar? Então, vamos usar isso. Vamos ter que ter esse recorte, senão ela não se mexe. Porque às vezes no desenho você pode fazer o que você quiser, mas tem coisas que não viram realidade. Então você tem que adaptar pra ficar mais próximo àquele desenho e o desejo que a pessoa quer ter. Então tem toda essa conversa, né? Não dá pra você desenhar qualquer coisa e vai sair. Sim. Então cada artista tem um stylist. E você falou que conheceu a empresária da Xuxa no camarim da Ivete. Vamos seguir agora com uma foto da Ivete, com a Fernanda Lima, juntas. E aí eu queria, então, que você contasse até antes da Xuxa, você conheceu a Ivete. Foi a sua entrada nesse meio artístico? Tiveram uma... A entrada mesmo foi quando eu entro na Grande Rio, na Escola, na Grande Rio, e aí eu começo a vestir as celebridades, que eram muitos artistas aí... Ah, as madrinhas. É, no carnaval. No carnaval. Eu entrei no carnaval. Só que eu fazia roupas de festa. Fazia roupa de noiva, casamento, madrinha. E aí eu comecei a fazer fantasias. Aí depois disso, eu fui convidada pela Cláudia Raia pra fazer o musical dela, Raia 30. No Raia 30, os estilistas que fazem o Amor e Sexo, que era o programa da Fernanda Lima... Que tá aí pra você. Me convidaram pra fazer roupas da Fernanda. A Fernanda, ela abre a porta, assim, pra outros grandes artistas. Então, acho que a Fernanda divide ali, pra começar a fazer todo mundo. Anitta, Ivete, todo esse pessoal que eu faço hoje. Então, combinou essa nossa seleção de... Olha a Fernanda e a Ivete na tela, né? Foi só na sintonia mesmo, que a gente sentiu isso. Esse figurinho da Ivete foi engraçado, porque a gente já tinha feito o Rock in Rio. É do Rock in... É, uma roupa preta, não tem nada... O macacão todo preto. Todo bordado, aí já tava muito tempo pronto. Aí a Ivete... Michelle, eu sonhei que eu tava com uma roupa tipo o David Bowie, que é um raio amarelo, que tem uma sombreira branca e amarela. É, esse raio é um símbolo dele. Mas a tua roupa tá pronta. Não, vamos fazer. Eu acho que tinha uma semana pra fazer. E nós paramos todos e fizemos essa roupa. Você fez esse macacão em uma semana. Foi. Com a ideia da Ivete. E ela dança muito, né? Dança. Tem que ser... Essa roupa dela tem que ser... Ela é toda de elastano, ela é chica, é toda cravejada de cristal. E por baixo tem uma estrutura que ela gosta. É um bóric de compressão que deixa pra ela poder dançar. Te dá a sustentação que é necessária. E dá uma segurança pra você expor, fazer, né? Isso, porque dela tem essa estrutura. Falar sobre prazos. Gente, os prazos é enlouquecedor. Que às vezes eu já fiz roupa em dois dias, em um dia, em quatro horas. Quatro horas? Uma fantasia de carnaval em quatro horas. Nossa. E aí? Por onde começa? Tem que ser materiais que vão dar efeito. A gente fez uma apresentadora que deu problema a fantasia dela de carnaval. Acho que o estilo se deixou lá na mão. E aí eu peguei e tive que fazer. Peguei umas placas de acrílico, que eram uns bustos, assim, branco. Pus umas partes de acetato. E aí ficou uma roupa linda, assim, foi feita em quatro horas. Uma equipe junto, não é eu sozinha. Sim, claro. Tipo dez pessoas, corta aqui, você pinta ali, prende esses botões. Aí em quatro horas a gente conseguiu solucionar. Mas a roupa foi saindo da sua cabeça, assim, né? Foi, foi. Não deu grandes planejamentos, assim. Não, é. Mas ficou boa, deu tudo certo e... Mas teve essa loucura das quatro horas. Agora eu tenho uma curiosidade meio indiscreta, né? Porque a gente sabe que as celebridades ganham muita coisa, né? Tem os recebidos que agora a gente assiste, né? Sim. Elas pagam? Então, olha, antigamente, lá atrás eu cheguei a fazer uma troca de... Quando eu comecei, eu cheguei a fazer pra algumas pessoas. Tá, uma permutinha, sim. Isso. Hoje não faço mais, porque... Primeiro que não dá, porque eu preciso pagar os funcionários e a gente... É um ateliê pequeno. Por mais que divulgue, quem me procura hoje é outros artistas. Então, no mês eu já sou divulgada entre eles, né? Então, hoje eu cobro. Até porque, assim, a mulher que não vai se apresentar, ela fica um pouco em dúvida, assim, né? Se vai te procurar... Eu sei que você faz noivas também, né? Faço, faço. Vestido de festa também? Faço, eu faço tudo. Entendi. Faço tudo. Não é só linha show? Não. Mas, assim, meu carro-chefe, assim, é mais shows, né? Então, hoje, às vezes, eu ganho mais fazendo uma campanha publicitária de uma roupa meia lúdica, tipo fantasia, do que uma roupa de festa. Sim. Então, às vezes, eu até prefiro. Mas, às vezes, eu tenho vontade de fazer vestido de noiva. Eu já quis ter uma loja só de noivas. Mas, eu acho que eu já não tenho mais... Eu estou já com 50 anos. E eu estou meio esgotada. Então, eu não sei se eu consigo mais ficar louca. Porque você fica louca, né? E tem uma coisa. Ainda partindo dessa pergunta da Fê sobre as celebridades, Já teve alguma celebridade que, por estar envolvida totalmente em um projeto, você queria muito fazer, mas você teve que negar. E aí, você ficar com essa questão de, putz, neguei. O ano passado, por exemplo, eu estava com muita gente, né? Eu estava com shows da Anitta, eu estava com várias rainhas de bateria. E, mesmo assim, na semana do carnaval, apareceu várias celebridades. Camila Queiroz, o pessoal me procurou, eu não pude fazer. A Fátima Bernardes, eu não pude fazer. A que fez o Encontros. A Patrícia Poeta. Também eu não consegui, porque eu não tinha como fazer. Era, assim, tipo, 15 dias para o carnaval, para os desfiles. E eu estava enlouquecido. Por exemplo, quem quiser uma roupa para o carnaval do ano que vem? Já busca agora. É, mas eu acho que já não tem agenda mesmo. Porque a gente tem esses shows que vão acontecer, da Xuxa mesmo, tem navio no ano que vem. E eu já tenho essa rainha de bateria aqui todo ano comigo. A Paola, a Bola Oliveira, sempre está comigo. Então, fora outras que a gente sempre faz direto. Já acabam procurando. É, até o Minha, tipo, tem agenda todo ano comigo. Então, já tem uma turma. Que não dá para... Para falar não, é. Já está comigo todo tanto tempo. Então, a gente fica meio que lotada no carnaval. Você, assim, né? Vamos aqui por um chute. Você acha que a sua agenda agora, para conseguir receber novas pessoas, está para quando do ano que vem? Só para a gente ter uma ideia também, assim, de como funciona esse trabalho para essas celebridades. Então, eu tenho que tirar umas férias depois do carnaval, senão eu vou ficar louca. Aí, depois do carnaval, eu vou tirar uns 20 dias de férias. Também que eu não aguento mais que isso. Eu sou meio perturbada. Eu tiro uma semana de férias e já começo... O trabalho de chama. Eu gosto de loucura. Eu gosto da adrenalina. Agora, voltando à indiscrição, a minha missão aqui é ser indiscreta. Porque a gente entrou numa linha. Se você fosse fazer uma roupa de rainha de bateria para mim, quanto que custa? Olha, depende. Ai, meu Deus. Ai, chegamos nos valores. Então, assim, as roupas... Chegamos, sim. O que são caras nas roupas? Os cristais. Então, depende do material. E a gente hoje faz. Existem dois tipos de cristal. O chinês, que todo mundo... Que hoje dominou o mercado, que é bem mais barato. E o cristal de uma marca melhor, que brilha mais. Tipo um Svarovs. É. Os Svarovs, que antigamente, eles faziam para figurinos. Hoje, não fabrica mais. Os Svarovs, que faz hoje relógios, brinco, colares, meio as bijuterias, né? Mas não faz mais a pedra para aplicar nas roupas. Tá. Então, quem... Eu ouvi falar que eles estão fazendo para grandes marcas. Tipo assim, alta costura da Chanel, para Louis Vuitton, alguma coisa assim. Mas é poucas. Eles não vendem mais. Mesmo antigamente, era difícil você comprar. Então, quem tem, que guarde numa caixinha. É. Então, existe uma outra marca, que chama Preciosa, que é igual, da República Tcheca. Que, inclusive, eles já patrocinaram a Ivete. No Carnaval, eles me seguem. Eu consigo um desconto com eles. E a China, que é mais barato. Então, se é uma roupa de material chinês, e a roupa não tem mais pena, porque a pena era muito cara. Então, muita gente hoje não quer mais pena. A gente faz penas de tecido estampado. Põe uma varinha. Fiz para isso para a Paola, para várias celebridades. E dava o mesmo efeito numa pena. A média de uma fantasia é em torno de 35 a 80 mil. E elas, às vezes, têm os patrocinadores delas, os patrocinadores dos camarotes, enfim. Isso, isso. Que acabam... Às vezes, a escola de samba paga. É. É o investimento, né? Também, né? Claro. E tem uma coisa, uma pergunta. Tem essa questão... Eu amo que a gente está curioso mesmo, assim, tá, gente? Aqui está rolando uma curiosidade quase pessoal, profissional e pessoal. Tem esse rolê de... Por exemplo, você falou da Swarovski, desse tipo de pedra. De você reciclar... Por exemplo, você fez um figurino com essas pedras há, sei lá, 10 anos. Esse figurino não está sendo usado mais. Hoje, querem fazer um figurino X. Tem isso de você, ó, tira desse, coloca nesse... O que é feito com essa roupa? É, vai fazer... Quando era pena, a gente reciclava. Pegava, tingia as penas, até chegar no preto, que é a última cor. Depois não dá para clarear mais o preto. O cristal já não dá, porque ele é aplicado. Por exemplo, você usou num show, a pessoa, o artista que usou uma roupa de cristal no show, ela tem que tirar aquela roupa e já secar. Se ela guarda molhada de suor ou úmida, em sacola e fechou, três dias, ele oxida, você perde todo o cristal. Ele cai tudo, ele solta aquele espelho atrás e ele estraga. Então, quando você vai aproveitar, já passou alguns anos, a pedra já está querendo oxidar, e quando você tira, ela já sai o fundo, já não brilha mais. Não brilha mais. E tem muitas que gostam de guardar também, né? Sim, tem. Fazer o acervo, né? Ou reutilizar também, né? Fazer outras composições, acho que funciona. Vamos ver mais ou mais dois looks? Vamos. Quem são as próximas? As próximas são Pablo Vittar e Glória Groove, a nossa Lady Leste. Uau! Uau! Olha o mesmo conceito, meio mulheres gato. Isso é couro? É vinil. Vinil. Que está muito no auge, né? Isso, vinil, eu uso muito nos anos 80, agora ele voltou. E tem o látex. Só que látex já é uma outra técnica que eu não faço, e aqui no Brasil é muito difícil achar alguém que faça látex. Que ele é tipo colado. É um plástico, e é colado, e a pessoa, para vestir, tem que passar talco no corpo inteiro. É real o talco? É verdade, tem que encher de talco, aí passa, e depois tem um óleo pró para passar nele, para ele brilhar que nem um vinil. Nossa, ele dá para dar. E ele não tem costura de máquina. Dá, porque ele estica, mas assim, você morre ali dentro. É um calor. A Sabrina aguenta essas coisas. A Sabrina é uma das artesas que mais aguenta. Você vê ela maravilhosa, você não sabe como ela está sofrendo ali. Às vezes ela está com um salto gigantesco, uma cabeça que pesa 10 quilos. E ela está... Sustenta. Muitos artistas que eu visto não conseguem. Elas querem roupas confortáveis. Falando dessas duas artistas, é muito bonito ver esse movimento, né? Os vinil. Não, das artistas mesmo. Das drags. Das drags, né? Da representatividade. A Pabllo começou comigo no Amor e Sexo. Eu comecei como estilista ali da Fernanda, fazendo Amor e Sexo. E ela cantando no programa. Foi o primeiro programa. Sim, ela era da banda. Ela era da banda. Nós começamos juntas ali. E a gente faz roupas até agora. Estamos fazendo esse festival grande, que eu esqueci o nome. Eu nunca sei pronunciar. Eu estou em um festival grande. Isso, de tal. Aqui em São Paulo mesmo. Isso, vou fazer a Glória e vou fazer a Pabllo. E vamos falar um pouco dessas roupas. A roupa da Glória é desse álbum da Lady Leste, certo? Isso, que ela está se despedindo. E essa da Pabllo... É de um clipe que chama A Noite, se eu não me engano. Inclusive, a Glória está nesse clipe. Eu fiz um dos figurinos da Glória e fiz dois figurinos da Pabllo. Eu acho que seis figurinos cada um. No clipe? Imagina, seis figurinos em um clipe. É muita coisa, né? Muita coisa. E aí você aproveita toda essa experiência sua de colocar o shape delas do jeito que elas querem ficar, né? É, a gente... Corsê, esses corsê aqui, aperta, que a cintura fica extremamente minúscula. A Pabllo tem... Acho que ela não tem aquele osso ali, porque menina, ela coloca e vai apertando. Olha, gente, por favor. Parece que vai quebrar no meio. Olha o tamanho que está a cinturinha de Pabllo Vittar nesta foto. Eu fiz até essa cabeça, que é tipo um óculos, meio máscara. É tipo um óculos, a gente teve uma base. Ah, ele vem do óculos e vai para a cabeça. Ele sobe, é uma coisa alta, assim, era meio águia. A nossa produção está avisando aqui, a meia-noite, o clipe da Pabllo. Isso, a meia-noite, acertei. A meia-noite. A gente pode até colocar um, gente. Obrigada, Natália. Coloca um áudio? Não, áudio não. Mas arrasou na informação. Na informação. Nossa produção sempre pontual. Vamos seguir no nosso desfile? Vamos. Porque agora tem uma pessoa muito especial que a gente quer mostrar, que é Paulo Gustavo. E ele usa uma camiseta em um programa de TV e essa camiseta tem em brilho MX. Ele usa a minha... Gente, essa história foi a última personagem do Vai Que Cola. Foi eu que vesti. E essa camiseta, essa camiseta era minha. Eu cheguei na casa dele. Minha pessoal, estava no meu corpo. Eu cheguei na casa dele uma noite para provar um dos figurinos dele. E ele estava com um negócio de... Eu estou me sentindo fora de peso, não sei o quê. E eu estava com essa camiseta. Eu também, fora de peso um pouco. E ele, nossa, essa camiseta ficou boa para você, emagrece, não sei o quê. Ah, você gostou? Falei, ah, eu quero uma dessa. Falei, ah, eu faço. Não, eu quero essa daí. Eu vou usar essa camiseta na Angel, que é a minha personagem, Eu acho que é uma drag. Uma drag não, era uma mulher, ele falava. O personagem era uma mulher. Ele fez a drag. E ele usou, no Vai Que Cola, o meu logo. Eu achei assim, com a minha camiseta. Ele fez eu tirar do corpo, me deu outra para ir embora. Essa foto foi você que tirou da televisão. Eu não lembro. Essa foto eu acho que eu peguei... De algum frame. É, isso, isso. Michelle, quando você vê, falando um pouco da sua história, quando você vê tantas pessoas usando a sua roupa, usando a tua marca, e ver Paulo Gustavo, que também é representativo, tem tanto a dizer para a gente como sociedade, até hoje, por mais que fisicamente ele não esteja mais com a gente, o que é uma infelicidade gigantesca, o que que passa, assim, na sua cabeça? De conquista, de luta, de vitórias? Engraçado, que às vezes é tanta coisa de trabalho, que às vezes você não processa. Você vai fazer, vai fazer, vai fazer. Aí tem hora que cai a ficha. Aí você fala, nossa, até se emociona um pouco. Tanta coisa, né? O meu sonho de conhecer a Xuxa e trabalhar com ela, e outras artistas, e ser conhecida, é muito emocionante. É muito gratificante ver essas pessoas ter respeito. Respeito, né? É respeito, né? É respeito. Que bonito, que emoção. Vamos dar um abraço, que eu tenho certeza que todo mundo queria estar te dando esse abraço. Tá emocionado também. Porque a gente também fica emocionado e feliz de ter você aqui podendo mostrar tanta história, tanto trabalho. Vamos seguir com o nosso desfile, Fernanda? Anitta e Ludmila, ó, colocamos juntas. Amigas e rivais? Amigas, que esse rolê de rivalidade não existe. A galera fica criando. Não tem que ter isso. Era igual nos anos 80, né? Que falavam que a Xuxa era rival da Eliana. No fim, hoje elas cantam juntas, né? É, elas falaram. Claro que não entrou ali, mas tudo bem. É, aí a gente entrou num assunto. Mas acho que não tem a ver com rivalidade, acho que tem a ver com personalidade. Porque elas são mais amigas, são mais próximas. Mas olha que lindas. Conta um pouco dessas roupas. Essa da Anitta é dos ensaios dela, né? Dos ensaios da Anitta, que é aquela que eu falei, de Elastano, pra ela poder dançar. E a da Ludmila também. Esse é um show que teve há pouco tempo, um show super grande. Eu não lembro o nome, de minha cabeça é fraca. É o Numanice? Isso. Numanice. Ah, nem precisei de produção. Sim, sempre tinha aquele ensaio de fazer com a Ludmila, mas nunca dava certo. Aí fazia um orçamento, mas nunca dava certo. E hoje em dia a gente fez um monte de coisa. A gente fez várias campanhas publicitárias. Ela é uma querida, maravilhosa. Ela parece ter uma personalidade muito legal, né? A gente ouve as entrevistas. A gente se deu super bem. Ela me adorou. Gostou da minha energia. A Anitta também. Ela sempre tá ali. Ela fala que sempre quer que faça comigo. Mesmo quando troca de style, os artistas trocam. Ela pede pra que eu que faça. O style me procura quando é um novo. Ah, entendi. Ela usa o seu ateliê como costura, a criação de outro. Isso. E tudo bem pra você? Não, tudo bem. É tipo, ela me manda me procurar, porque o style vem com a ideia, né? E aí eu mudo alguma coisa. Aqui eu vou ter que mudar. Vamos fazer com esse tecido? É onde eu entro. É conjunto, né, esse trabalho. E também tem uma coisa, né, Michelle? Que assim, essas roupas... Porque tem uma coisa. A roupa que você vai usar no tapete vermelho, a roupa que você vai num evento, a roupa que você vai num show. Isso. Roupas, por exemplo, de show, são muito específicas, né? Você já aqui contou pra gente várias questões, porque é muito difícil. Então, acaba que assim, como você conseguiu chegar nessa matemática, acaba que essas artistas estão sempre aí com você, né? Sim, é uma coisa que não para, gente. Eu falei, acho que eu só vou parar mesmo quando eu conseguir mais costurar. Porque eu vou pra máquina, né? Eu comecei sozinha, fui aprendendo tudo sozinha na raça e hoje eu vou pra máquina ainda hoje. Eu tenho minha costureira que me ajuda, mas eu vou... Eu falo, não, deixa eu ajudar, porque isso aqui tem que ser desse jeito. Então, até hoje, porque tem muito estilo, isso aqui não sabe costurar, não sabe prender um botão. E às vezes, quando eu vou fazer uma entrega de uma roupa, eu vou lá no show... Pra fazer a prova. Eu vi isso e se precisar, eu se jogo no chão, costuro alguma coisa, eu corto, eu sou no chão. Você faz mais de um? Mais de uma roupa? Pro show? Pro show. Assim, a mesma roupa, só que três? A gente chegou a fazer isso pra Sandy, da turnê Nossa História. Eu acho que só. A Xuxa ia fazer isso, mas acabou não precisando. Não precisa. Porque até você comentou que se é artista não... Mas é legal, né? Não coloca pra secar, a roupa pode danificar. Então, já aconteceu isso, porque eles não sabem. Às vezes, tá saindo de um palco. Tem que viajar no dia seguinte. Aí guardou e esquece ali. Só que quando chegar em São Paulo, o que vai tirar, ou quando... Da onde ele é, vai chegar pra poder lavar ou secar. E aí é onde às vezes estraga. Já aconteceu. Roupa de... É roupa inteira, da glória mesmo. Uma roupa de... Uma roupa Lady Leste, ela deixou toda de cristal. Ou que se deu inteira a roupa. Tem que fazer outra. Tem que fazer outra. Seguinte, você falou que Ludmilla era uma pessoa que tentou algumas vezes, não deu certo, até o momento que deu certo. Neste momento, quem é um artista que você ainda não trabalhou? Que assim, eu não sei se... Se tem. Mas quem é um artista que você ainda não trabalhou e que talvez você gostaria? Hoje? Hoje. Não sei. Eu tenho uma artista que eu ia fazer, mas eu não consegui. Que é quando a gente ia marcar uma reunião. Ela acabou acontecendo tudo aquilo com ela, que foi a Marília Mendonça. que ela acabou caindo no avião e a gente estava numa... Era uma... Ia marcar uma semana de reunião para fazer alguns figurinos. Foi uma pessoa que eu não consegui fazer. Uma grande... E a Hebe também, que eu queria ter muito efeito. Eu nem conheci pessoalmente a gente do Caralho. Nossa, mas a Hebe... Imagina a Hebe de Michelle X. Eu ia amar. Quase aconteceu. Quase. Mas eu estava no começo de carreira e aí eu acho que... Eu não sei o que aconteceu. Não deu certo a gente se encontrar e acabou não rolando. Essa aqui... Eu queria ter muito efeito. Essa aqui agora que eu vou falar é para a Natália Galego da nossa produção que hoje está aqui, ó, só no psicoagente porque estamos todos curiosos e muito animados com o Michelle X. Conta para a gente que você já fez roupas de Ana Maria Braga que ela inclusive usou no programa ao vivo. Ao vivasso na televisão. Foi. A gente fez... Ó, eu fiz a Ana a primeira vez no ano de 2000. Fiz uma roupa de carnaval. Minto. Fiz só uma roupa de carnaval. Aí depois perdemos o contato por muito tempo sem fazer. Aí eu voltei a fazer há pouco tempo atrás. Aí fiz a roupa de uma campanha publicitária de... Foi da Cruella, né? Foi da Cruella. Ela ficou o programa inteiro. Ela amou a roupa. E a gente... A energia nossa deu muito certo. Depois nós fizemos outras coisas que ela ia fazer júri no Dança dos Famosos. Eu fazia o figurino. Ela fez o da Ivete. Ela queria que eu fizesse. Então a gente se deu muito certo. Que legal. Se deu muito bem. Eu me dou bem com a Ariana. Ah, eu sou ariano. Jura? Eu sou a Ariana. Por isso que a gente está aqui. Eu sou a Libra. Próximo figurino da Janta do Torão. A Libra é o nosso oposto complementar. É, eu se dou super bem com a Xuxa, com a Anitta, com a Ana, com vários arianos. Minha mãe é a Ariana. Isso foi um negócio aqui que já já eu vou fazer uma roupa com o Michelle X. Porque a gente vai se dar bem. Vamos fazer o Pix aqui pra mim porque já está, já está, ó. Entendeu? O preço hoje. Então, antes de você tirar as medidas do Felipe, vamos mostrar a nossa... Nosso último desfile, nossa última modelo. Thelminha e Sabrina Sato, é isso? Sim. Ah, é que... Gente, eu amo. Olha esse dourado. Essa roupa da Thelminha. Barre da Vogue. Que barra. Ah, barre da Vogue. E ela sempre está comigo também, a Thelminha. A gente faz um monte de coisa junto. Ela é maravilhosa. Ela e a Sabrina, elas têm a energia, as duas, muito parecidas. Elas estão muito do bem. Mas muito do bem, exageradamente do bem. Tem assim, porque você falou que a Sabrina Sato tem esse rolê que ela segura, se são 10 quilos, tem o peso, ela faz isso, porque hoje eu acho que a gente vê Sabrina Sato, além dessa grande comunicadora, como uma fashion icon, assim, né? Sim. Ela cria tendências. Eu acho que ela é a maior do Brasil, acho que ela é a nossa referência de moda. E já teve, assim, alguma vez que você criou algo que era, assim, surreal, e aí você, a pessoa fez... Vamos diminuir um pouquinho aqui? Porque você já falou do inverso, de quando a pessoa chega com muito e você fala, não, pra você dançar, tem que adaptar aqui, pra você fazer isso, tem que adaptar aqui. Já. Mas já rolou o contrário? Já, já. Ai, tá muito, acho que vai ficar muito, a gente tira algumas coisas. No Amor e Sexo era assim. Às vezes a gente fazia uma... O Dudu Bertolini, que ele assinava, na época ele assinou, na época foi o Rodrigo Grunfeld, então ele vinha com mais exagero. E aí depois, a gente tinha que secar, porque ela pedia até um... Tá muito, tô achando que tá muito pro programa, tá... E a gente se secava, tirava uma gola, diminuía alguma coisa. Já teve, já várias vezes, como de ter mais exagero e tirar também. Tirar, né, dar uma adaptada. Uma secadinha, né, ficar menos. É verdade, às vezes tem muita coisa, né. Às vezes. Já é uma roupa muito glamurosa, muito diferente. A Sabrina aí, ela tá de árvore de Natal. Árvore de Natal. Ela tá num ensaio de rua, lá da escola dela. Acho que é... Ela tá escrito Unidos de Vida do Abel aí. Foi no ensaio, ensaio técnico, de rua não, minto, no sambódromo. Deve ter sido pro fim do ano. É aquele ensaio técnico que tem nas escolas de sambódromo. E até o Minha Baile da Vogue, que era uma roupa toda feita com um material que parece um papel. E ele tem um tecido meio com uma coisa de plástico, de papel, assim. Ouro, né? Que opulência essa roupa. Era muito grande essa saiva. Era gigante. Era gigantesca. É, você vê que ela tá em cima da cadeira, né. É uma cauda, assim. Ficou lindo. Legal. A gente fez essa seleção só lembrando, então, pro nosso telespectador do Sobretudo, nosso ouvinte telespectador. O telespectador é uma palavra meio antiga, né. É que a gente é da TV um pouco. É que a gente é da TV. Pros nossos seguidores aqui do Sobretudo, que essas imagens que a gente selecionou estão no Instagram da Michelle X, mas também no Instagram do Jornal da Gazeta. A gente fez um carrossel especial. Então, corre lá. Se você tá só ouvindo no trânsito, não dá pra ver agora. Daqui a pouquinho você respira, abre o Instagram do Jornal da Gazeta ou da Michelle X. Vai estar tudo separadinho lá pra você conseguir acompanhar esse papo também. O nosso ouvinte. O nosso ouvinte. Pra você poder ver essas roupas. E, Michelle, a gente falou muito dessa sua parte profissional, mas eu queria falar um pouquinho, quando você falou, eu era um menino e aí, hoje, né, você é uma mulher, você fez essa transição e eu queria, porque eu já ouvi um relato seu falando da sua família e a gente falou aqui de respeito e isso é muito importante, né, pra toda a nossa sociedade e queria que você contasse um pouco desse processo, porque você, como hoje, uma estilista célebre de muitos sucessos, com certeza, você é uma uma inspiração pra tantos meninos, meninas, pra todas as pessoas que estão aí ouvindo a gente, ouvindo a gente. Então, eu queria que você contasse como foi esse processo com a sua família, com você mesma. Então, eu era uma criança que não aceitava muito, né, a minha sexualidade. Eu achava que, eu não queria, eu sabia que era diferente, mas eu não queria aceitar que eu era, primeiro, gay, porque eu, na minha cabeça, eu não entendi, eu achava, eu via na televisão as trans, né, que hoje, antigamente falava travesti, eu achava que nascia daquele jeito. Eu não sabia que era uma, eu digo o visual, né, eu não sabia, eu achava que tinha que nascer parecendo uma mulher, mas não é, é construído, porque as pessoas, às vezes, tem que tomar um hormônio, tem que fazer uma cirurgia, eu tenho que fazer alguma coisa para ficar feminina. E eu era um menino, né, então, aquilo eu não aceitava direito. Aí depois eu comecei, quando eu tive meus 21 anos, eu me assumi, comecei a ser transformista, né, que hoje seria a drag, e minha mãe ficou em choque que eu apareceu num jornal, acho que era daqui, gente, um jornal de impresso, era da Gazeta, que mostrava eu de drag em uma festa de carnaval, não sei o que que era, e minha mãe pegou esse jornal e ficou em choque, porque ela achou que eu, primeiro eu era um menino, estava vestido ali de mulher, e ela não entendia. Você tinha quantos anos? Eu tinha 21. E aí ela descobriu, eu falei, ó, mãe, eu sou transformista, eu me visto, mas eu não sou, porque minha mãe achava que eu ia para prostituição, e eu falei que não, que não tem nada a ver. Mas ela aceitou de boa, ela aceitou, meu pai foi aceitando, meus irmãos, tem aquela coisa de começo, né, mas minha família me apoiou muito. Minha mãe desde o começo estava do meu lado, meu pai também foi um pai que no começo teve aquela coisa, mas depois ele aceitou também de boa, irmãos, e a família inteira. Então eu tive muito apoio, eu não fui colocada para fora de casa. E isso é fundamental, é muito importante. Porque se toda a família apoiar os filhos que são diferentes, nada disso seria tão difícil, né, porque tem família que não aceita, é para ir para fora, e a pessoa vai para prostituição porque não vê outro caminho, ou tem gente que acaba se suicidando. Então a família é o fundamental, e eu tive muita sorte de ter a minha família, né, e depois disso também conheci meu marido, que é bem novo, e depois ele ficou comigo, está comigo 29 anos, hoje ele vira um irmão, né. Então teve esse lado também. E tem uma curiosidade da sua vida, da sua trajetória, que você foi Miss Brasil 2000. A gente falou de modelos, a gente mostrou tantas pessoas, mas olha ela agora na passarela. Miss Brasil Gay. Esse vestido você que fez? Foi, esse vestido, gente, é lá em Juiz de Fora, teve agora, pouco tempo atrás, eu fui jurada, inclusive. Ah, tá. Na hora do traje de noite, que é nesse momento, todas entram com uma capa, porque entra todo mundo em conjunto, e aí você tinha que tirar a capa. Para revelar. Para revelar o vestido. Nessa época, não existia cristal chinês, era só a Swarovski ou essa marca preciosa. Então, fazer uma roupa de cristal é muito caro. Tipo assim, você tem que vender um carro para fazer um vestido. Vestido. E aí eu também não tinha tanto dinheiro, tive ajuda de amigos, inclusive a juntei e consegui fazer a roupa que eu queria. Só que eu coloco em cima desse vestido uma outra, um outro vestido pink reto, com o mesmo formato. Então, quando eu tiro a capa, as pessoas acham que o meu vestido era um vestido pink liso, de cetim. Não dava para ver. Não dava para ver. Depois a Lady Gaga fez isso há pouco tempo atrás. No match, que ela chegou realmente numa capa inteira. Eu achei engraçado, porque eu fiz isso em 2000, aí eu desfilo, tiro a capa por aplaude. Precursora. Precursora. Eu desfilo um pouquinho, e depois eu arranco aqui, ele é um velcro, e aí, por dentro, está o vestido inteiro de cristal. Aí o estádio veio abaixo e foi ali que eu ganhei o Miss Brasil. Miss Brasil 2000. Miss Brasil gay oficial. Miss Brasil 2000. Tem lá. Combinou até a música. Miss Brasil 2000. Eu fui a primeira paulista a ganhar o Miss Brasil gay. Eu fui a primeira. Eu era representando São Paulo, que cada estado manda uma candidata. Como que dá o tchau da Miss? Assim, com a mão fechada, né? Eu fazia a carinha de Miss. Calma, eu acho que eu não estou fazendo certo. Deixa eu ver. Assim, mão fechadinha, assim, ó. E o sorrisão, né, gente? Que tem que ter aqui, ó. Existado. Brasileiros. Aqui a gente faz tudo, né? A gente se intitula. A gente canta, a gente dança. A gente canta, a gente dança, a gente chora. É verdade. Mas eu rio. Eu virei nessa época uma referência para muita gente. Eu gravei muita TV na época, fui muito estudando na televisão. Então, eu fui bem referência para várias meninas. Elas mitavam essa capa, arrancaram a terceira capa. Era muito louco. E você ficou fazendo isso ao mesmo tempo que você era estilista? Você também continuou se apresentando? Ou aí você começou nessa loucura e foi se dedicar só à moda? Então, aí era o meu começo. Porque eu ficava... De menino, eu era esquisito. Eu não funcionava. De mulher, eu ficava outra pessoa. Era muito louco isso. Eu virava... Era uma coisa. Era da água para o vinho. Então, assim, tudo... A Michelle, né? Porque eu falava que era uma personagem. Hoje eu sou a Michelle. Naquele começo, que era o Alexandre que se vestia de Michelle, foi muito bom. Porque eu era menino tímido. Ainda sou. Mas quando eu me transformava, eu virava uma outra pessoa. Mesmo visualmente. Então, a Michelle fez parte, né? Hoje eu sou ela. Mas naquele começo era uma personagem que eu achava que aquilo uma hora ia acabar. Eu ia na TV e falava, não. Isso é uma personagem. De dia eu sou um menino. E depois eu acabei fazendo a transição. Essa, né? Essa persona sempre esteve ali. Sempre fostes ela, Michelle. Maravilhosa. Estava aguardando. Michelle, tira um bilhetinho da sorte aqui para a gente ver que escolha uma cor. Amarelo. Pode abrir. Pode abrir. Pode ler. Pode ler. Vamos ver. Para viajar basta existir. Fernando Pessoa. Que maravilhoso. Muitas viagens com essa profissão te levou longe mesmo, né? Nossa, eu viajei. Eu viajo muito, gente. É muito louco. Eu acho que eu viajo o Brasil todo. Eu viajei muito na época com Miss Brasil Gay. Eu viajava vários eventos gays que tinham na época de transformista. e depois agora viajando a trabalho. Uma hora eu estou em São Paulo, uma hora eu estou em Salvador, uma hora eu estou no Rio. É uma loucura. Nova Iorque. Nova Iorque. Muito, muito, muito. E além desse viajar, né? Físico, né? Viajar nas criações. Todas essas viagens, né? Gente, que basta existir. Basta existir. Que belo esse... Parabéns, Fernando Pessoa. Parabéns. Arrasou. Arrasou. Muito obrigado. E ao universo também que nos trouxe. Estamos encerrando, sobretudo, mas antes nós vamos chamar o nosso quadro belíssimo de Dicas Culturais. Então, vamos nessa? Vamos nessa! Já veio aqui fechado pra mim? O que é isso? Eu só estava esperando a outra. Tudo bem, Gisele Sartini. Maravilhosa. Seguinte, a gente vai falar hoje de duas coisas. Bienal de São Paulo e eu vou falar da exposição da Marta Minurin ao vivo que está lá na Pinacoteca de São Paulo. Certo, Fê? Comece pela Bienal. Certo, Bienal de São Paulo já começou, a 35ª Bienal. Acho que esses números fechados, assim, 30, 35, 40, tem um significado especial. Um peso, né? Eu acho que tem um peso, né? A Bienal vai até dezembro. Tem tempo! 10 de dezembro, 10 de dezembro, véspera do meu aniversário, porque eu sou sagittaria. Mas é sempre muito legal lá no Ibirapuera, quem já foi, quem já foi. Eu acho que vale muito um pouco, vale muito a pena conhecer. Coreografias do Impossível é o título dessa Bienal. E eu acho que é sempre, como o trabalho da Michelle, assim, é um trabalho de inspiração, muito no contemporâneo, no lúdico. A Bienal traz muitas reflexões também do que está acontecendo hoje, de artistas novos, conversando também com outras gerações que passaram. Eu acho que sempre vale a pena um passeio inspirador para pessoas, para artistas, para não artistas, para estudantes, para quem quer viajar aí no mundo da arte contemporânea. Vale a pena visitar a Bienal de Arte de São Paulo. Para viajar, basta existir, basta ir ali, né? No Parque Ibirapuera. Isso que a Fê falou é muito interessante, né? De como as linguagens, as décadas, elas coexistem, né? E que bonito isso, a gente poder trocar e estar junto e aprendendo sempre. E vou falar da Marta Minurin, que está lá na Pinacoteca de São Paulo, na Pinaluz, porque agora a Pinacoteca tem vários prédios, são três prédios. É naquele prédio que a gente conhece o antigo mesmo, dos tijolinhos, belo, belíssimo. Marta, que é uma artista argentina, latino-americana, tão importante. Eu a conheci recentemente, tem a ver com arte pop, ela é uma artista conceitual, ela cria instalações, a arte para ela é viva e a gente precisa participar, também tomar uma atitude. Então, as obras, elas chamam a gente para contatos físicos, intelectuais, para de toda sorte. Então, vale a pena ir lá, deixa eu olhar aqui na minha colinha, vai ficar até 28 de janeiro de 2024, então também tem tempo, viu? Por favor, vá lá, visite. Michelle, você tem alguma dica a dizer? Ah, a gente acha que tem uma frase que a Xuxa mesmo fala, a gente tem que acreditar no sonho e ir atrás, que tudo que tiver que ser, será. Tudo que tiver que ser, Tudo que tiver que ser, será. Maravilhosa. Eu vou fazer os créditos deste programa. A apresentação e pauta, Fernanda Azevedo, minha companheira maravilhosa, e eu, Felipe Vidal. Fê, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Eu queria agradecer também a Grazi Fos, que é a nossa figurinista aqui da TV Gazeta, porque eu falei para ela, vou entrevistar a Michelle X, me ajuda. A gente colocou esse peso, né? Está ótimo. Obrigada, Grazi, arrasou. Arrasou, Gra, você sempre arrasa. Produção de Natália Galego, que hoje nós citamos várias vezes aqui. E a equipe técnica, Gisele Sartini, Marina Orfali, que são maravilhosas. Essas três mulheres, elas fazem tudo, e a gente não estaria aqui sem essa produção belíssima. E a nossa gerente de jornalismo, que nós também não estaríamos aqui sem ela, Valesca Quintela. Muito obrigado a todo mundo. Vamos nos despedindo, gente. Michele X, muito obrigado por ter vindo. Você é maravilhosa, viu? Obrigado. Obrigado pela inspiração, né, Fê? Obrigada, Michele. Parabéns. Obrigada, Fê. Muito feliz. Parabéns para vocês também pelo programa. Muito bom. Um bom beijos. Gente, segue a gente, viu? Segue a gente, comenta, compartilha. Os Sobretuders estão unidos sempre. Aê! Um beijo. Show de miss. Ai, deixa eu fazer o show de miss. Calma, não tira ainda não. Tchau. Música 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 Música